Que coisa desagradável. Peso morto. Fala, meu filho. Janus. Mas, hein? Janus. Meu nome é Janus. Ah, sim. Mas e aí? Tudo bem? Tenho visto o colega tão calado, com um olhar meio triste. Lógico. Você tem ideia do que é morar lá no Morro da Azeitona? Meu Deus. Mas isso é muito longe. Como é que você... Janus. Como é que você vem pra cá? São três conduções, meu irmão. Três? Mas isso é o de menos. Nossa. Mas o que pode ser pior? Meu amigo, você sabe o que é sair de casa todo dia e ter uma cambada de marmanjos soltando pipa e jogando futebol na ladeira? Eita, mulambada. Aí você olha pro outro lado e tem uma carroça estacionada no vizinho. Bom, pelo menos lá é calmo. É mais rural, né? Você deve ter contato com animais. Aqui no trabalho eu também tenho. É só anta, jumento e viado. Janus. Guilherme, bonecas deslumbradas. Senhoras e senhores, esta é uma reportagem do interesse de todo o povo brasileiro e também de esterrar. Aí eu telefonei e o cara perguntou idade, peso, altura, estado civil e marcou a entrevista pra hoje. Cafézinho e filmes. Aliás, tantos filmes, Marieta, que a gente vai ter que eleger alguns pra falar. São. Senão não vai dar tempo. É. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer tanto filme, não. É. Engraçado que a primeira coisa que eu fiz na minha vida, minha primeira relação com a profissão foi através do cinema. que antes de eu estrear no teatro ou na televisão, eu fiz um filme. Eu era ainda amador. Estudava no tabulado. Foi acompanhar aquela peste. Eu fui acompanhar uma amiga por um teste do Society Baby Dog, um Scarlett Maciel, um elecão e tal. E ele, um Scarlett Maciel dirigindo. E aí ele começou a me olhar e tal e falou, você não quer fazer um teste? Eu acabei ficando com o papel, a amiga ficou com o outro e a amiga virou psicanalista e eu fui. Mas, enfim, é engraçado, mas eu me voltei mais até pro teatro. Fiz mais teatro do que cinema. Quer dizer, achei que eu ia fazer. No fim das contas, quando eu vejo aí, eu olho aí esse currículo, eu vejo que eu fiz muito cinema. Muito. Apesar de ter ficado uma época sem fazer, eu fiz bastante. Não se preocupe, mamãe. O Marco Aurélio simplesmente não consegue conter a truculência do seu humor. Porque eu fiz um pouco de cinema e depois eu fiquei vários anos sem fazer cinema. Entendi. Então, quando eu voltei, quando eu realmente comecei a fazer, eu não conseguia dizer não. Eu queria fazer, eu queria fazer papel bom, papel ruim, papel pequeno, papel grande, papel o que fosse. Eu fiz muita coisa em cinema. Foi ótimo isso. Foi ótimo porque, no fim das contas, eu fiquei com uma experiência variada em cinema. Inferno em casa, na boa em casa. Eu não aguento mais, entendeu? Chega! Isso não é vida, chega! Vai pro quarto e arruma as crianças que eu vou mandar pro Rio de Janeiro. Vamos falar do Homem da Capa Preta, com o Sérgio Resende. É um filme bacana, né? Um filme importante de falar. É, é, é. Não, que tudo que eu fiz com o Sérgio Resende, eu fiz o Homem da Capa Preta, depois fiz Canudos, né? Isso. E duas experiências bem diferentes, né? E muito boas, quer dizer. O Homem da Capa Preta, o papel central ali é o do Wilker, né? Tenório Cavalcante. Do Tenório Cavalcante. E eu fazia a mulher dele que é, de certa forma, pensando alto aqui, é meio atípica nos meus personagens, que é aquela mulher submissa, apagada, né? Ela era, não só a personalidade dela, como a vida dela, tudo em função dele. Ele era aquela personalidade, ela era muito a sombra do Tenório, né? E foi tratado com muito carinho pelo Sérgio. O Sérgio tem uma qualidade que eu adoro, real, num diretor que ele ouve realmente os atores. Tem os diretores que fingem, que fingem bem. E talvez até no fundo eles tenham razão, mas o Sérgio não ouve realmente. Todo dia a mesma coisa, todo dia, todo dia, há anos. E no Canudos aquela loucura, né? É, é. Canudos, engraçado. Canudos também eu acho um abuso muito legal do Sérgio, a escalação. O quanto ele confiou em que ator resolve os assuntos. Quer dizer, ele em vez de ir pelos tipos físicos, óbvios, né? Ele apostou nos atores. A Cláudia Abreu, a Cacau, aquela menina com cara de Zona Sul, lindinha, princesinha, né? Com aquela bochechinha saudável. Eu que tenho essa, aparentemente também, e sempre passei mais por personagens de classe média, de classe alta, né? O Paulo Betti, Galã, ele fez uma escalação que eu me lembro que de início causava um estranhamento, né? Quer dizer, não seriam os atores para fazer, né, abençoados para serem os retirantes de Canudos, os miseráveis, né? Então, eu acho, eu adoro essa opção dele de acreditar que ator, que a função da gente é essa. Que a gente tem que fazer. Se transformar, né? É, se transformar, é fazer isso, né? Eu me lembro que a minha filha, a caçula Luísa, ela foi lá ao set, ela foi a Canudos, quis visitar e tal. E o Sérgio fez um teste com ela, a gente tinha uma cena de multidão. Ah, que ótimo. Onde nós estávamos misturados, Paulo Betti e eu, ele brincou de onde está o Wally, né? Ele falou, ela falou, acha sua mãe aí no meio. E ela não achou. Que ótimo. Ela procurou, procurou, ela falou, não estou sabendo. Que ótimo. Então, eu, quando o Sérgio me contou isso, falei, ô, que bom. Mas essa responsabilidade também de você passar aquele drama, um drama real, né? Eu fico sempre mais tolhida, vamos dizer assim, ou o meu senso de responsabilidade fica mais exacerbado, quando eu tenho que retratar uma coisa que realmente existiu. O drama daquelas pessoas, aquela família, aquilo existiu. Faz parte da história do Brasil. Quando a gente está na ficção, a gente fica livre, né? Pode crer. Vai gastar dinheiro em porcaria de roubo e comida dentro de casa. Tchau, mãe. Bom dia, Elias. Eu me lembro quando também me escolheram, o Lu e me escolheram para fazer esse filme, que é uma mulher de classe média baixa, né? Assim, bem, não é pobre, mulher que tenha recursos, mas classe média, de subúrbio, baixo. Eu me lembro que um diretor de televisão olhou para mim e falou, mas você, e qual era o ator que ele falava? Acho que era o Paulo Loutrani. Vocês só podem fazer ricos, vocês não podem fazer pobres, vocês não podem fazer classe média baixa. Foi antes de Canudos e tudo. Foi a primeira mudança nessa imagem meio superficial, imediata, que as pessoas podem ter de mim. E eu fiquei e falei, ué, como assim? Eu mesmo não achava isso. Eu gosto muito desse filme também. Acho que ele contou muito bem essa história. Uma história contada com muita precisão e com muita emoção. Carvana é uma delícia, né? Carvana tem uma alma com uma grandeza, é um artista também tão interessante. É muito gostoso trabalhar com Carvana. Eu estava trabalhando em casa, eu estava brincando, realmente, fazendo a coisa melhor da profissão, brincando de fazer aqueles dois vigaristas. O que você fez isso comigo? Isso o quê? Isso o quê? O que você pensa da vida, Odino? Você sabe quantos anos se passaram? Você me abandona. Some. Desaparece no mundo. E volta mil anos depois, me tratando como se me dá força à tua mulher? Que palhaçada é essa? Vamos falar do corpo, que é tão divertido. Você, a Claudia e o Fagundes. Esse filme é muito legal, né? E viva nós três. É muito legal. Esse filme tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, que é partir de uma coisa muito sólida, que é um roteiro muito bem estruturado em cima de um livro excelente, que é uma Clarice Lispector, é um ponto. Então, eu acho que teve uma época do cinema brasileiro que o cinema brasileiro meio negligenciou um pouco essa parte da dramaturgia do roteiro, né? Como ter um bom roteiro. Eu acho que quando você tem... A gente como atora, a gente sabe disso. Você lê um roteiro, você fala, poxa, se contar direitinho essa história, tá bom. Você não vai se arrepender. O corpo foi um que me deu essa sensação. Eu recebi aquele roteiro, li o conto, eu nem me lembro se eu já tinha lido ou não, vi como a transposição era bem feita e falei, tudo bem, daqui, filmando direito, sai um filme. Eu acho que ele tem uma originalidade, esse filme. É, tem mesmo. Tem uma originalidade. Ele não tem um monte em parentesco, assim. Não, não, não tem. É, realmente. E fora essa história engraçada, que aí é da Clarice, que é um triângulo, três pessoas, duas mulheres e um homem, que vivem na maior harmonia, casados, os três casados. E quando entra uma quarta figura na história, ele destrói tudo. Uma coisa que já era, afinal das contas, liberal, que já era, já tinha uma mobilidade, no que entra uma quarta história, e elas matam ele. Elas matam, cara. Elas matam ele. enterram, na maior cara de pau, na maior... Agora! A um homem qualquer, a quem os franceses, depois de matar a Maria Antônia, resolvieron chamá-lo Imperador. Puta que o pariu! Para mim, para mim, a votação de os franceses não vale nada, nada, nada! Me cago, me cago, me cago em os franceses! Me cago em Napoleão! E Carlota Joaquina, importância em vários sentidos. A Carlota Joaquina virou símbolo, símbolo da retomada. Virou o marco da retomada. É muito bom isso. E um personagem maravilhoso. É, maravilhoso. Acho que um dos melhores personagens que eu fiz no cinema, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que a grande vitória do Carlota é a Carla Camurati mesmo, né? Essa mulher obstinada, essa loura linda e obstinada e cheia de talento. Porque ela foi tinhosa, ela não tinha dinheiro para fazer o filme. Eu e Nanine, a gente não entendia muito bem como que aquilo ia ser feito, porque também nós tínhamos duas agendas loucas. Tudo ela se encaixava. A gente falava, Carla, mas a gente só tem 15 dias de tal mês. Ela falava, a gente filma 15 dias. Aí, tá bom, filmava aqueles 15 dias. Daqui a pouco, parava tudo. Daqui a pouco, ela falava, olha, agora nossas agendas combinavam e ela tinha mais um pouco de dinheiro, a gente filmava mais um pouco. Foi um filme feito, assim, na base da enorme criatividade dela. Reina! Eu serei a reina del plata! Ela foi a distribuidora do filme, né? Exatamente. Ela pegava o filme, tinha duas, três cópias, ela ia para os lugares, para os cinemas, ela tinha um controle da bilheteria, então, na gente que tinha participação, porque como não tinha verbo, dinheiro, nós fomos todos meio coprodutores do filme. Bacana! era uma relação quase que de cinema, quase que artesanal, né? De teatro, você diz, né? De cinema, quase de teatro. Exatamente. De trabalhar a cada praça, né? De ir a cada lugar, trabalhar ali, ter uma relação até com o bilheteiro, porque eu me lembro de um bilheteiro, não sei se era de São Luís, não sei se era de São Luís, que a Bianca, que trabalhava junto com ela, começou a ver que o bilheteiro fazia não sei o quê, que era errado, que não existia, entendeu? Deu uma relação muito direta. É claro que os filmes não podem, você não pode lançar um filme com 150 cópias assim, é outra relação, mas essa relação dela é muito interessante, funcionou maravilhosamente bem. Foi um filme que foi ganhando espaço, né? Exatamente. Adame! Cadê? Onde está o meu tesouro? Gente, aqui está! Cuidado, cuidado! Cuidado! Ai, cuidado, cuidado! Cuidado com a joia! da minha vida! Ah, livrinho! Infantil, acho que foi o único filme infantil que eu fiz, eu adoro esse filme, é muito bem feito. Bem feito demais, né? Muito, uma produção linda, uma direção de arte do Globos Buen, maravilhosa, linda, muito bem filmado. Eu acho que é um filme que respeita a imaginação da criança, a inteligência da criança. É verdade. Eu adorei fazer aquela bruxa. Nuvem negra que traz a chuva, traga também o meu poder. Rapaz! Vamos falar do Cazuza, né? Trabalho tão bonito e como ele foi reconhecido e toda essa história com a Lucinha. Ah, é. Enfim, o trabalho com o Daniel. Muito especial o trabalho, né? Chegaram, chegaram. Os anjos da guarda mais eficientes do Rio de Janeiro. Meu rei... E a rainha. Ai, Cazuza. Oh, minha rainha. Meu filho. Vamos embora, André. A grande coisa, especialíssima ali no filme, é o Daniel, né? É, lindo o trabalho. Aí voltando a como acreditar, vamos acreditar nos atores, né? É, exatamente. Que ela apostou ali a Sandra e realmente ele é de um talento e foi de uma dedicação e era um tipo de trabalho que realmente precisava dessa semelhança física, precisava que ele se aproximasse. Porque o Cazuza ainda é muito próximo. Exatamente. Está na imaginação de todo mundo. Não, é impressionante o que o Daniel faz. Impressionante. Então, era muito fácil ele errar ali. Quer dizer, ele trair essa memória tão recente do público, né? E ele foi fiel a isso. Com afeto, né? Nossa, com... Não foi... Ele não imitou. Não, não. Ele penetrou. Ele foi na alma. Na alma do Cazuza mesmo. Eu adoro. Acho que o grande trunfo realmente do filme é o trabalho do Daniel. Eu adorei fazer aquela maluca maravilhosa que é a Lucinha. Eu, ao contrário do... 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 Dariel, eu não quis imitar a Lucinha, pegar um jeito da Lucinha. Eu quis fazer a Lucinha que estava no roteiro. Certo. Na medida do roteiro. Está vendo o que dá passar tanto tempo fora de casa? Agora não, Lucinha. Para você é fácil, né, João? Você sai cedo, chega tarde. Eu estou cansada de ficar regulando o Cazuza sozinha. Você tem que conversar com ele. E é já. Até porque o que eu sei dela era... não estava no roteiro. Era além do que está no roteiro. O jeito, o temperamento exuberante, né, da Lucinha. Até eu brincava com ela. Até a quantidade de palavrões que ela fala, com o jeito que ela fala. Você... e... sacando o contexto todo, você entende ela de um jeito. Aquilo no filme ou teria que ser contado pelo roteiro, ou então ia ficar... não ia se entender muito aquela mãe com aquele filho, né? Entendi. O melhor... É, então eu procurei servir ao roteiro, à Lucinha, que o roteiro precisava. É assim que eu vou ser? Não gostou? Você trocaria tudo isso pelo grande amor da sua vida? E a dona da história é uma história bacana, porque você fez o teatro com a Andréa, aí depois teve essa... depois o Daniel, aí como é que foi? Fala um pouco até da peça. É, a dona da história, quer dizer, eu me sinto completamente dona dessa história, né? É, totalmente. Completamente. Quer dizer, agora totalmente tem mais do que a Andréa porque eu fiz a versão do cinema. Mas nasceu a peça de um pedido nosso, da Andréa e meu, para o João. O desejo de trabalhar juntas com o João. O desejo de trabalhar juntos e falando o que a gente queria fazer, o que a gente não queria. nós não queríamos fazer, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, que era mãe e filha, ou irmã e irmã, ou primo. A gente não queria o universo familiar, por exemplo. Isso vai dos momentos, né? Provavelmente, eu não me lembro o que eu tinha feito antes, estava saindo de alguma coisa que tinha ido por aí, não queria me repetir, Andréa também, enfim. E resultou numa peça que eu acho que é definitiva para a dramaturgia brasileira, que é a dona da história. É uma peça linda, linda, linda. Então, e aí depois a transposição para o cinema, onde a Andréa não podia fazer só por uma questão de faixa etária. Porque no cinema, o Daniel queria uma menina que aparentasse 17 anos, começando a vida, desabrochando para a vida. E isso no teatro era generoso, essas coisas todas passam, imagina, não tem, as idades em cena são muito relativas, mas no cinema não. Na imagem, ele precisava realmente de uma jovem atriz. Então, só por isso que Andréa não fez. então entrou esse talento que é a Débora. Um amor de pessoa também. Nossa, um sonho, foi ótimo trabalhar com ela, porque aí eu tive que, de certa forma, apagar o que eu tinha feito junto com a Andréa. Porque quando você cria... Eu nunca tinha feito isso na minha vida, que é fazer com a outra atriz o mesmo personagem. Você não contracena com outro personagem, você contracena com o mesmo personagem, com o seu personagem. Então você tem que ter uma afinação absoluta com outro ator, absoluta. Você está criando a mesma alma, a mesma pessoa. E eu tinha criado isso com a Andréa de uma forma que a gente... Nós já respirávamos juntas. Nós já tínhamos, quase que pensávamos juntas. Então eu tive que apagar tudo isso para ir fazer com a Débora, que é uma atriz de temperamento muito diferente da Andréa e muito diferente do meu. Eu falava, Débora! Porque eu e a Andréa temos uma energia meio espoleta, meio parecida. E a Débora é mais... É aquela mineira... Eu sou a mineira agitada, ela é a mineira pacata, né? Aquela coisa quieta, centrada. Então ficava aquelas piroquetas do lado, eu assim, e a Débora e eu... Ai, meu Deus do céu! Como é que vai ser? Eu falava, me amarra, por favor! Como é que eu faço? Aí falava, vamos embora, Débora! E ela, então, fez todo um trabalho dela, né? Nós adequarmos as nossas energias, né? Bacana. Vê lá o que você vai fazer, hein? E vê lá como é que você vai contar, hein? Eu gosto, né, das coisas que eu fiz, que bom. Que bom, né? Não deu gosto. É que eu tô aqui, eu gosto, eu gosto. Mas é verdade. Nós temos que ser piores que eles. Enquanto eu cuido da lei, cada uma de vocês vai atrás de um matador. Questionário Tarja Preta. Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Imediatamente, veio Amarcor, que é um dos filmes que eu mais adoro, A Entrada do Navio. Assim, a primeira, que nem Psicanalista, né? Bacana. Você dorme bem à noite? Durmo. Já dormi bem melhor do que durmo hoje em dia. Eu tinha um sono abençoado. Hoje em dia, não tenho tanto, não. Às vezes, eu tenho uma coisa que se chama insônia matinal. Eu pego no sono rapidinho, três, quatro horas depois, eu acordo. O cérebro acende, mas aí eu já tenho meu truque. Eu acendo uma luzinha pequena, pego o livro que já está ali, já não luto contra, já não tento, vou tentar dormir, não. Pego um livro, leio, às vezes eu leio uma hora, aí pego no sono de novo. Você já fez uso de remédios com Tarja Preta? Não. Eu sou... Ai, eu sou fraca para drogas em geral. Eu fico com raiva, porque eu bebo muito, eu tenho ressacas horrorosas, eu faço mal. Tudo, eu não sou, eu sou vocacionada para caretismo, o que muito me revolta. Eu fico péssima. Eu fico, no dia seguinte, se eu tomo, já tomei Lexotan, no dia seguinte, eu fico, parece que tem uma nuvem na minha cabeça, eu fico deprimida, eu fico mal. Não, não... E para fechar, eu tomo assim, quer ver onde eu tomo? Não sei nem se é Tarja Preta, mas que eu tomo sonífero, avião. Se eu vou, voo que tem 11 horas e tal, eu entro, tomo, apago e acordo lá. Isso é sagrado. Certo. E para quem você prescreveria remédio de Tarja Preta? Se for para ninguém, parecido comigo. Mas eu... Não sei, não. Que pergunta doida. Para quem eu prescreveria? Eu não posso prescrever remédio para ninguém. Eu vou ficar. Não seja hipócrita. Nós combinamos que ficamos aqui apenas... Se você está com pressa, pode ir embora sozinho. Boa noite, seu Afonso. Pode ir embora sozinho, vai. Vai para os braços das suas amantes. Não faça escândalo. Não seja vulgar. Vulgar? Vulgar são as vagabundas que eu sei que você anda sustentando. Bacana, viu? Álvaro Diniz. Os 100 minutos são... os... pulhas. 30 minutos. Os 100 minutos são as vagabundas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas isso vai acabar Claro que vai acabar Essa é boa pra caralho Houve um tempo no Brasil em que ninguém tinha Houve um tempo no Brasil em que ninguém tinha dinheiro Esse tempo é hoje Todo dia a mesma coisa Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui Ok, um pássaro, meu pai Um país, Brasil Um canal, esse Um botão, inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica, 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 clica Clica, clica, clica